O assunto de hoje, a isenção unilateral concedida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro vai deixar de existir e o Brasil vai passar a exigir o visto para turismo de americanos, canadenses, japoneses e australianos. Quais são as consequências desta isenção unilateral que chega ao fim, Daniel? Vitória, é aquele negócio, a gente precisa enxergar o mundo como o mundo é e não como as pessoas gostariam que ele fosse. E o mundo não é um mar de rosas, não são os países, não são feitos por pessoas boazinhas e bem-intencionadas. Então a gente precisa enxergar que existe a diplomacia em diversos lugares do mundo e obviamente você acaba criando o relacionamento diplomático melhor ou pior com determinado país de acordo com o seu interesse e não de acordo com ser bonzinho ou não ser bonzinho. Então a gente precisa ter isso muito claro na cabeça. Quando o ex-presidente Bolsonaro fez a autorização unilateral, o decreto unilateral de permitir que americanos entrassem no Brasil sem a necessidade do visto, e o que é um visto? É uma pré-checagem de embaixada, no órgão consular, para que a pessoa possa ter um stand no passaporte para poder entrar em um determinado país. É basicamente isso. Não garante nada, não garante a entrada, mas garante uma pré-checagem, uma pré-avaliação. Agora, Daniel... Pois não, Daniel, perdão. E isso era exigido de americanos assim como é exigido de brasileiros. E a isenção de visto depende de acordos comerciais, acordos internacionais, tratados entre países e principalmente do número de pessoas que entram naquele país e permanecem irregularmente naquele país. Existem muitos brasileiros irregulares nos Estados Unidos e nem tantos americanos irregulares no Brasil. Então o ex-presidente Bolsonaro entendeu que poderia liberar os Estados Unidos disso. Porém, agora o presidente Lula entendeu que não precisamos mais ser tão simpáticos com os americanos. Ele já vem dando diversas demonstrações nesse sentido, inclusive com a recepção dos navios iranianos no Brasil confrontando diplomaticamente os Estados Unidos. E obviamente a gente vai ter uma consequência disso. E inevitavelmente impactos econômicos que essa decisão irá gerar, né, Daniel? Impactos econômicos que não vão atingir o bolso do Lula, mas vão atingir o meu bolso, o seu bolso, o bolso do Claudio e todos mais. Daniel, eu posso imaginar o seguinte. Diante da dificuldade que passa a ser colocada para estes que poderiam vir para o Brasil, existem outros destinos que geram esta facilidade dessa isenção, mesmo que seja simplesmente unilateral, e outros destinos ganharão com isso. Com certeza absoluta outros destinos ganharão com isso, até porque é aquele negócio, né, Pitoli? A gente, como brasileiro, a gente ama o Brasil, sabe o quanto nós temos de coisas bonitas no Brasil e coisas positivas no Brasil, então a gente sabe muito bem disso. Mas o americano, entre Brasil e ilhas Maurício, onde você acha que ele vai? Entre Brasil e Indonésia, onde você acha que ele vai? Então, qual é a maior facilidade? A maior facilidade é onde ele não vai ter visto. E o americano, ele é preguiçoso, né? A gente sabe disso. Ele cresceu com aquela, de certa forma aí, entre aspas, aquela sensação de potência mundial, onde ele fala, ah, mas eu preciso de visto, então eu não vou para lá, vai dar um trabalho absurdo, ir até o consulado, vou fazer um monte de coisa, então eu não vou, vou para outro lugar. Aí ele vai para a Iceland, para a Islândia, vai ver a Aurora Boreal, ele vai para as praias de Miami ou as praias do Caribe, onde eles adoram fazer cruzeiros, e vão deixar de ir para o Brasil. E deixando de ir para o Brasil, são, obviamente, dólares que deixam de circular no comércio. Eu não estou falando no grande comércio, eu estou falando daquele pequeno comércio que sobrevive especificamente no turismo e ganha muito dinheiro com isso. Essas pessoas vão sofrer bastante. Daniel, e uma outra coisa. A exemplo do que acontece nos Estados Unidos, com a fronteira, na fronteira com o México, coiotes, a entrada de ilegais por ali, por aquela fronteira, eu não consigo imaginar que alguém vai tentar, através da fronteira com a Argentina, entrar no Brasil ilegalmente, da fronteira com a Venezuela, entrar no Brasil ilegalmente. Eu não consigo ver este cenário acontecendo por aqui. Olha, tive dificuldade para conseguir o visto e entrei ilegalmente no Brasil. Eu não vejo essa chance. Eu acho que essa chance é zero, até porque se você pegar um americano e fazer com que esse americano entre pelas fronteiras, principalmente pelas fronteiras do norte do Brasil, ele não vai durar dois dias atravessando ali a fronteira, por causa da malária, dengue e uma série de coisas. O sol, que ele não está acostumado com isso, o clima é extremamente úmido. Então eu acho que ele não dura dois dias tentando fazer aquilo. Essa isenção desse unilateral, que Bolsonaro tinha defendido, a gente sabe que há uma provocação, navio iraniano, como você já muito bem colocou, mas pode ter sido uma perda de prazo, alguém não olhou para isso, ou o governo Lula decidiu tratar deliberadamente essa questão desse jeito? O governo Lula tratou deliberadamente dessa questão desse jeito, eu te afirmo categoricamente, se você olhar duas semanas atrás, havia uma negativa da entrada dos navios no Brasil. Houve uma negativa enquanto o Lula estava dentro dos Estados Unidos. Típico do Lula esse tipo de coisa, né? Falar na frente do presidente Biden, ele fala assim, olha, não, não vou deixar entrar, pode ficar tranquilo, somos amigos, vamos tomar uma. Mas na hora que ele vira as cortes e vai, ele faz exatamente a mesma coisa que dá na cabeça dele e que ele quer se aproximar da esquerda, como ele sempre quis fazer. Então isso, afirmo para você, foi um ato deliberado, um ato de canalice, mentira, que houve aqui dentro dos Estados Unidos. Ele falou uma coisa na hora que ele chegou no Brasil e autorizou que fosse feito outra coisa. Eu tentei encontrar uma desculpa, viu, Daniel? Foi por isso que eu fiz essa pergunta. É inacreditável, é inacreditável. É inacreditável. Esse é Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional, advogado da Toledo e advogados associados, semanalmente conversando conosco aqui na programação da Jovem Pan. Daniel, mais uma vez, obrigado pela sua participação e até a próxima. Tchau, tchau.